Gosto de quem gosta Gosto de quem gosta Das coisas sem querer prendê-las Gosto de quem gosta como eu De ficar namorando, ficar se beijando, olhando Para as estrelas Assim vou caminhando por esta vida Assim eu vou andando por esta imensa avenida Vivendo não sei bem porquê Sempre numa grande expectativa E a avenida em russo quer dizer perspectiva E a avenida em russo quer dizer perspectiva Sendo assim eu lhe pergunto Se você não quer ser a minha avenida A minha ave da vida A minha expectativa A minha perspectiva A minha expectativa A minha perspectiva Sendo assim eu lhe pergunto Se você não quer ser a minha avenida A minha ave da vida A minha expectativa A minha perspectiva A minha expectativa A minha expectativa A minha perspectiva É glasnost Transparência E abertura é perestroika Carandache é lápis Babushka é vovó E camarada A camarada é tovarich E paz Paz é mir, 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 mir Gosto de quem gosta Das coisas sem querer Prendê-las Gosto de quem gosta Como eu De ficar namorando Ficar se beijando Olhando Para as estrelas Gosto de quem gosta Das coisas sem querer Prendê-las Gosto de quem gosta Como eu De ficar namorando Ficar se beijando Olhando Para as estrelas É assim vou caminhando Por esta vida Assim eu vou andando Por esta imensa avenida Vivendo não sei bem porquê Sempre numa grande expectativa Ah, e avenida em russo Quer dizer perspectiva E avenida em russo Quer dizer perspectiva Sendo assim eu lhe pergunto Se você não quer ser A minha avenida A minha ave da vida A minha expectativa Minha perspectiva Minha perspectiva Minha perspectiva E sendo assim eu lhe pergunto Se você não quer ser A minha avenida A minha ave da vida A minha expectativa Minha perspectiva Para a rua tambores e poetas Ainda há palavras lindas U-R-S-S União das repúblicas socialistas soviéticas Voto União Soviética Cristo entre as nações Para o zúbilo O planeta está imaturo É preciso arrancar alegria Lá do futuro Morrer nesta vida Não é difícil O difícil É a vida E seu ofício Nos demais Todo mundo sabe O coração Tem moradia certa Fica aqui Bem no meio do peito Mas é que comigo A anatomia Ficou louca E sou todo 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 Mas todo Coração